Música Cheia dos cordos, né, cara? Pra errar? Essa acertou Cabote Pra não ficar no zero É, 600 gramas, pau brabo Colamos Olha lá da carão dela Aí a bichinha Fui embora Sabadão Dia que é hoje? Nove? Nove de nove Nove de nove Nove de nove Nove de nove Cunha Três Tá aí, ó, vai pra vida Vou jogar pra trás Pra cá Pra mais aí, ó Vai que é tu, Rafael Sai que sai Sai O lugar de peixe na água, né Tá, entendeu? Tá, isso aí Tamo aí Nos tal de Cunha Pescando na Estaraíra? Já saiu na Estaraíra? Já Tamo aqui, faceira Aí o clay, é Tamo animado Foguinho aí Minhãozinho Uma linguiçinha Pegar uma cervejinha, né? Tamo aí Animadão Faceira Vamos pescar aí a tarde inteira Abraça, é Fala aí, Émer Tamo aí com os companheirados aí Idade Estaraíra Não sei se é verdade, né É verdade Mais cerveja do que Carna do que traíra Haha A gente Em Já Tipo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti